Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio de Uma Aventura pela Solidariedade, onde eu, do que Deus, estou numa viagem até à fronteira do mapa do Minecraft, isto tudo por uma simples razão, vocês já sabem a qual, porque eu achei que era uma boa ideia fazermos esta aventura juntos, enquanto tentamos fazer um bocado de solidariedade social e agariar fundos, por isso somos, mas é pôr-nos a caminho, porque o dia é curto e nós não temos tempo a perder, mas hoje, pessoal, é um episódio muito especial, muito, 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 muito especial. Mas lá vamos, antes de explicar porque isto é um episódio muito especial e enquanto tentamos atravessar aqui este pequeno pântano que aqui está e tentar manter-nos em terra e ver quanto mais e mais podemos fazer em terra, quero-vos pedir desculpa pelo último episódio, por aquilo que se passou no último episódio, nos últimos minutos do último episódio, onde o Tuga estupidamente morreu e teve que voltar ao spawn, porque não deixou a cama para trás, uuuh, buraco, mas não está aqui à procura de cabos, nem de grutas, nem nada do género. E teve que voltar ao spawn e depois teve que vir do spawn até aqui, onde nós tínhamos perdido as nossas coisas todas. Graças a Deus que os chancres não estavam loaded, o que quer dizer que... Oi! Chips! Chips! Já aprendi pessoal. O que quer dizer que tive que fazer a viagem toda de volta. Eu não sei sequer esta cinza, eu não vou estar aqui ocupado espaço para nada. Eu não vou matar, eu não vou matar as ovelhas, porque a gente tem aqui comida suficiente, por isso quero só rolando elas mesmo, que é para ir fazendo camas e deixando as caminhas para trás, que é para o caso de acontecer aquilo. Aconteceu no último episódio! Não vou estar a acontecer, de preferência. De preferência. Seja como for, passando isso à frente, eu estou a dizer, hoje hoje é um episódio muito especial, porque nós recebemos um donativo muito especial. Eu não vos vou dizer quem é, porque pediram-me que a doação fosse, digamos, privada, fosse anónima neste caso. A pessoa não faz questão de... não faz questão que eu partilhe o nome, ok? Mas a pessoa sabe quem é e eu quero agradecer muito pessoalmente, em vídeo, ok? Pela doação que fez, ok? E essa pessoa também escolheu uma instituição de solidariedade portuguesa, para nós falarmos um bocado sobre ela e darmos a conhecer essa instituição de solidariedade. Neste caso é APCL. Quem é que de vocês sabe o que é que é APCL? Pelo que eu sei, APCL é a Associação Portuguesa... A Associação Portuguesa... Ah, isto agora foi muito... foi muito mal. A Associação Portuguesa... Eu não sei o que é que... A ACPL é a Associação Portuguesa de Combate à Leucemia. Pronto, salvo. Desculpem lá, o meu cérebro ficou aqui bloqueado momentaneamente, mas graças a Deus que ainda reagiu a tempo. A Associação Portuguesa da Luta Contra a Leucemia. Vamos pôr... Oh, já temos aqui um stack tool, é fantástico, já dá para fazer muitas camas. A Associação Portuguesa de Luta Contra a Leucemia, pessoal. E a Associação Portuguesa de Luta Contra a Leucemia é um exemplo de que... Nem tudo o que é caridade ou solidariedade, neste caso, tem apenas a ver com dinheiro. É claro que... A Associação Aceita Donativos em Dinheiro, e por aí adiante. Mas há muitas maneiras... Ui, isto vai ser complicado tirar daqui desta maneira agora, para conseguir-vos bater a subir. É o que eu adoro neste mapa mesmo, isto. Vamos mudar aqui... Ok... Sai daí... Eu acho que o melhor é a gente fazer assim... Ok... Mas pronto, a Associação Portuguesa da Luta Contra a Leucemia, tal como o nome indica, não é? É uma associação portuguesa que ajuda e trabalha no combate... No combate da leucemia. A leucemia é uma doença que afeta pessoas de todas as idades. Ok... Estou a ver se havia para aqui algumas chips, não? Estão-se ali umas vacas. Mas a gente convém comer, não é? Eu tenho tudo aqui na minha barra, mas não tenho comida. Espero. Ok... Eram as tochas... Eram ali as tochas que estavam no... Que estavam no sítio errado. Pronto, já comemos. Ok... Tenho que ter atenção a esse pormenor. A Associação Portuguesa da Luta Contra a Leucemia, como o nome indica, faz ajuda na luta, no combate à leucemia. A leucemia é uma doença que afeta qualquer pessoa, pessoas de todas as idades, sem qualquer exceção pessoal. Ok? Pode acontecer em crianças bebês acabadas de nascer, como pode acontecer em adultos, tenham eles 30, tenham eles 40, tenham eles 60 ou 70 anos de idade. E, aparentemente, inclusive, eu descobri isso porque eu não tinha essa ideia. Há muita gente, por exemplo, que vive vários anos sem ter a doença sequer diagnosticada. Ok? E isso é uma das coisas que, por exemplo, a associação contra a leucemia, de combate, não é contra a leucemia, de combate à leucemia, faz ajudar na prevenção e no diagnóstico de doenças ligadas com a leucemia. Porque existem várias, a leucemia é o principal. Eu estou a pensar como é que a gente vai descer para ali para baixo. Isto é mais engraçado fazer isto assim, não é? Porque eu podia pôr aqui um baile de água e, por aí simplesmente, deixar-me queiro, mas acho que é muito mais engraçado fazermos assim. Vamos fazer aqui um bocado de damage, mas na boa. Paisagem linda. Eu vou tentar passar, se calhar, aqui ao lado. Acho que é o melhor. Agora é que já vai ser mais difícil continuar a descer, mas vamos continuar, vamos continuar. E a associação portuguesa de luta contra a leucemia faz mais do que isso, ok? Eu continuo a dizer luta contra a leucemia, é de combate à leucemia, ok? Que é para que não haja, para que não haja aqui algumas confusões. Ah, já para baixo assim, logo, ah, um bocadinho de dano também não faz mal a ninguém. Bem, a associação portuguesa de combate à leucemia faz mais do que isso. Ela ajuda na investigação, ok? Utiliza os fundos dos donativos e os fundos que recebe, por exemplo, para ajudar na investigação da doença em si, a leucemia, que não tem cura, para já. E eu acho que, espero não estar a dizer nenhuma as neiras, pessoal. Eu tentei fazer o máximo de pesquisa possível, para não estar a dizer, para não estar a dizer propriamente aqui as neiras. Mas, as neiras não é as neiras, é para não estar a dizer coisas erradas. Mas, se eventualmente disser alguma coisa que não é a realidade ou que poderá não estar correto, faça o favor de me corrigir, estejam à vontade, ok? Usem a secção dos comentários para isso mesmo, para me corrigir sobre isso. Ah, só para me corrigir e para me dar feedback sobre a série também. Ih, cavalinhos! Por acaso era fixe termos um cavalo, podíamos andar um bocadinho de cavalo. Não sei se com estas montanhas todas a gente ia conseguir andar muito de cavalo, mas, pronto, não interessa, vou sair da frente. Quer dizer, a Associação Portuguesa de Combate à Leucemia faz ajuda na investigação, ok? Para descobrir métodos, novos métodos de tratamento da leucemia. Faz mais do que isso, ajuda as famílias que foram afetadas ou que são afetadas pela leucemia, por essa doença, que afeta... É uma doença rara, são doenças raras, mas que afeta algumas pessoas, ok? E que é bastante complicado de, digamos, passar por essa situação, pelo menos é o que eu imagino, ok? Eu não tenho nenhum caso de conhecimento, não tenho nenhum caso pessoal próximo de leucemia, mas só consigo imaginar que deve ser muito difícil mesmo conseguir passar por uma situação dessas. Porque a doença em si, a leucemia, é uma disfunção qualquer na produção dos nossos glóbulos. Nós temos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e então a leucemia afeta a produção dos glóbulos brancos, ok? E que faz com que a nossa medula não regenere, como é normal, e torna-nos mais sensível às infecções. O que faz com que, por exemplo, uma mera constipação, que qualquer um de nós que somos saudáveis podemos ter, sem qualquer tipo de problema, numa pessoa que sofre de leucemia, não poderá porque o mais certo é morrer. Ou seja, as pessoas têm que viver praticamente isoladas de tudo e de todos, têm que ter cuidados extremos e, claro, têm que submeter a tratamentos e por aí adiante para se tentarem manter o máximo saudável possível, ok? É quase como viver numa quarentena, eu agora ia dizer, pronto, lá estou eu com os meus inglesismos, vocês têm que me perdoar essa parte, mas pronto, faz parte da minha vida dizer assim, falar inglês e depois, às vezes, quando estou a falar português, porque gosto muito de falar português e continuo a falar português com toda a gente, Tenho muita mania de usar termos em inglês em vez de termos português e depois, quando faço questão que eles sejam em português, acabam por me sair assim uma mistura de português com inglês, mas pronto, é uma espécie de quarentena, ou seja, a pessoa tem que viver em quarentena absoluta, isolamento total, muitas vezes sem qualquer contacto físico com outras pessoas. contacto físico, antes estamos a falar de contacto físico, estamos a falar de contacto físico mesmo, porque possivelmente poderá haver contacto, mas é através de fatos e coisas gelas. Bem, estamos aqui a apanhar o LAN, caralho, vamos ter aqui o LAN para fazer cá, mas faço lá para quanto tempo, mas eu acho que quando chegarem aqui aos dois stacks, vamos deixar de... A gente tem que ir um bocadinho assim para aquele lado, por isso eu não sei como é que nós vamos fazer isto... Eu não sei se a gente devia arriscar tentar passar aqui pelo meio, vamos ver o que é que há aqui nesta abertura. Pronto, eu já vos disse que a Associação Portuguesa de Combate à Leucemia ajuda na investigação da doença e dos tratamentos, ajuda também as famílias que são afetadas por isso, mas faz outra coisa, muito boa mesmo, ok? Na qual vocês podem participar. Porquê? Porque cá está, não tem qualquer custo monetário associado a vocês. E isso é inscreverem-se no banco de dados de dados da medula óssea. A nossa medula é uma... a nossa medula regenera-se automaticamente, ok? E é... não tem qualquer problema para a nossa saúde sermos da dor de medula óssea, ok? E isso é raro acontecer, atenção, atenção que isso é raro acontecer. Oi, zombie! Zombie alert! Vamos afastar-nos dele. Eu não quero que há... chateices com os zombies. Que eu estou mais concentrado em fazer outras coisas do que... Creeper aqui, foge! Temos ali um esqueleto, foge! Uff! Uff! Jesus! Isto devia ser levar aqui, devia haver aqui lá, acho eu. Vamos tentar sair daqui da água assim, ah, muito de repente, ok? Olha para trás, senão não vem ninguém atrás de nós. Vamos tentar subir aqui, acho eu, a gente tem que ir mais ou menos assim... Vamos tentar subir aqui. E entretanto, agora por causa destes Creepers e não sei o quê, acabei por perder um bocado o raciocínio em relação àquilo que... àquilo que estava a dizer. Estava a falar das doações da medula óssea. A nossa medula regenera-se automaticamente, ok? A menos que nós, cá está, sejamos doentes e tenhamos problemas de leucemia, a nossa medula regenera-se automaticamente. Logo, todos nós podemos ser dadores da medula óssea. E qual é que é a importância de nós entrarmos na base de dados de dadores da medula óssea? Existe... eu não sei exatamente quais é que são as... quais é que são as chances de haver compatibilidade. Deixem-me olhar aqui para o glógio. Um dia já vai longo. Não sei exatamente qual é a compatibilidade... Os números, as percentagens em relação à compatibilidade. Mas eu sei que são raríssimas, raríssimas, mesmo dentro da... Não, consegues ver isso ou não? Mesmo dentro da... da própria família. É muito difícil arranjar... Talvez um chocolate é preciso ter cuidado. É raríssimo encontrar alguém que seja... Que seja compatível a nível de medula óssea, ok? Existe uma chance de mesmo muito rara. Por isso é que a Associação Portuguesa de Combate à Leucemia trabalha exaustivamente para ter uma base de dados. Aliás, em poucos anos, Portugal atingiu... Eu acho que é neste momento o terceiro lugar... Ui, estamos a ficar sem blocos. Não pode acontecer. O terceiro lugar aos... Pensei que ia ser maior a queda, mas pronto. O terceiro lugar nos países desenvolvidos, com a maior base de dados por cada mil habitantes. O maior número de adores de medula óssea por cada mil habitantes. Neste caso, estamos em terceiro lugar. E isso é muito bom. É uma coisa que a Associação tem trabalhado, ok? E que ajuda, em certa medida, as pessoas que se vejam, digamos, afetadas por esta doença. Ou por alguma das outras doenças associadas à leucemia. Isso que eu sei que existem mais. Existe o mieloma hepático. Acho eu também que é outra das doenças associadas à leucemia. Mas basicamente estamos a falar de leucemia. Estamos a falar de doenças associadas à leucemia. Por isso vamos ficar por aí. Não vamos desenvolver muito o tema das doenças associadas e aqueles termos todos técnicos e por aí diante. E não, pessoal, eu não vou domesticar um cão. Eu não vou andar com um cão atrás de mim, ok? Eu não sou o Kurt, ok? Vou falar nisso. Eu gostava de saber se algum de vocês já foi ver a série do Kurt ou se acompanha a série do Kurt, o Flob, o Far Lands of Orbus. O site e o canal estão na descrição dos meus vídeos. Por isso, se quiserem passar lá para dar o apoio a ele também. Porque ele já faz isto há muito mais tempo do que ele. E eu já vos disse num outro episódio de que eu não quero fazer uma série igual à dele, ok? Mas foi ele que me inspirou a fazer esta série, uma aventura pela solidariedade. Voltando à Associação Portuguesa de combate à leucemia. Ok, eu estou aqui a tentar dizer combate à leucemia e depois no final do vídeo vou chegar à conclusão que afinal de contas é contra a leucemia e não de combate. Mas pronto, se Deus quiser isso não vai acontecer, ok? Eu estou a dizer que vocês podem se tornar dadores de medula óssea. Eu sei que a pessoa que, neste caso, fez o donativo generoso para a nossa causa e que escolheu esta associação é dadora de medula óssea, ou pelo menos está inscrita na base de dados. E cá está, pode acontecer vocês nunca serem chamados, porque pode acontecer vocês não serem compatíveis, ok? Para vocês terem uma ideia, e eu vou dar agora aqui um exemplo de um caso famoso de leucemia que foi muito falado e foi muito badalado na comunicação social e teve um impacto muito grande na sociedade. O que é o caso do Carlos Martins, ex-jogador do Sporting e do Benfica, ok? Em que o filho dele sofre de leucemia e precisou de um transplante de medula óssea. Oi? Oi? E apesar da enormidade da base de dados da associação, ok? Nenhuma das pessoas, nenhuma dos milhares de portugueses que já fazem parte desta lista de dadores era compatível com o filho do Carlos Martins, ok? Só vocês terem uma ideia... Eu estou a tentar chegar aos números, mas eu acho que os últimos números adiantados é que existiam cerca de 3 milhões de pessoas na base de dados da luta contra... da luta de combate à leucemia, da Associação Portuguesa de Combate à Leucemia. Mais uma vez, posso estar enganado com os números. E isto está a ficar de noite. Nós temos que pensar num sítio para ficar. E apesar desses números impressionantes, não é? Nós temos, como já vos disse, estamos no rank número 3 das listas de dadores de medula óssea. Não havia uma alma que fosse compatível com... Eu acho que a gente vai ficar mesmo por aqui. Vamos pôr aqui umas tochaszinhas. Não havia uma alma que fosse compatível com o filho do Carlos Martins e que pudesse ajudar. Por isso, vocês conseguem imaginar? Oi, agora vem um zombie. Já conseguimos bloquear isto a tempo. Oi, não é isso que eu quero. Eu quero isto. Eu quero aqui. Pronto. Agora já ninguém nos chateia. Daí a importância de nós estarmos ligados ou fazermos parte dessa base de dados. Não custa nada. É apenas um exame de sangue. Ok? O nosso nome fica na base de dados. E é claro que de hoje para amanhã, se na eventualidade qualquer coisa do género acontecer, e ser necessário, e vocês forem contactados, não são obrigados a ser dadores. Ok? Era bom que fossem. Ok? Mas na altura fica... É uma opção que vocês podem tomar por vocês. Ok? Conscientemente se querem ou não querem ser dadores. Mas bem pessoal, este episódio já segue. Ok? Como já viram, já é de noite. E como já é normal, quando fica de noite, nós terminamos o nosso episódio. Fazemos aqui o nosso ID hole. Ok? E então vou-me encontrar com vocês no próximo episódio. Eu tinha mais uma série de coisas para falar com vocês hoje. Ok? E ainda não acabei a conversa sobre a Associação Portuguesa de Combate à Leucemia. Aliás, vou aproveitar para verificar isso mesmo agora. E encontro-me com vocês no próximo episódio para falarmos sobre isso. Para falarmos sobre os horários dos vídeos de Uma Aventura pela Solidariedade. E para falarmos também sobre uma série de outras novidades que eu estou a tentar... Estou a pensar a trazer aqui à série. Por isso, conto com vocês no próximo domingo. Ok? Para o quinto episódio de Uma Aventura pela Solidariedade. Aqui com o Tuga Davis. Por isso é a primeira vez que estão a ver o canal. Não se esqueçam de subscrever. São muito bem-vindos aqui à família do Careca. Se gostaram da série, por favor, deixem um like. Partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares. Espalhem a palavra. E não se esqueçam. Eu já disse isto no episódio passado. Neste momento, eu não estou a aceitar qualquer tipo de doação através dos vídeos ou através do canal. Ok? É tudo apenas a nível... A nível... Em criação a nível privado. Isto é o que estou a fazer este trabalhinho. E isso até chegarmos aos 25 horas. E depois, a partir daí, vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Mas... Não vou alongar mais. A gente tinha dito isto. Está a chover. Tirando isto, abraços e beijinhos. Até à próxima. Foi para mim. Foi um prazer estar aqui com vocês. Taser. 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 Taser.